Fechei aí, ele fica terceirizado. Vai virar, João. Eu acho. Falei pra ele já. Porque a partir de semana que vem vai pegar firme. Passa aí o contato do Rogério. Vai ficar uma posta aí. Ai, papai. Ih, eu perdi ontem em Portugal, São Paulo. Aportava ele só pra me ganhar uma posta. Mas aí, fez dois a um, você gastou? Não. Eu botei empate. Aí, bateu. Aí, bateu. Bateu. Eu peguei a meninação, né? Eu empate. Tá no teu ato, meu. Mais a um. A menina já tava ganhando, né? Se faltava o São Paulo, só tava perdendo. Fez desgrama. Tava quase pra encerrar, já era. Aí, foi lá. Fez desgrama. Aí, foi logo em seguida, fez o outro. Fez desgrama. Aí, depois de todo mundo, foi desgrama. Como é? Aquelas águas... Pode tomar um gol aí, depois. Ah, quem chega o posta é horrível. Pode tomar um gol aí, tá virado aí. Deus me dê. São Paulo pegando pra tratar um zagueiro. Ó. Ó. Tá trazendo um lateral. Direito? Direito, não. 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 Ah, não. Direito, não. Preciso ir no esquerdo. Ó. São Paulo precisa de um 10. De um zagueiro e um lateral esquerdo. Tá machucado? Machucado. E um técnico, né? Que o Carpinho deu os milímetros. É ruim. Fala, Baiane. Olha, tá cheio de dinheiro ganhando no jogo ontem, ó. Os caras só... É com o bolso cheio, Baiano. Ganhou no jogo do... Niquilo ganhou também, Baiano. Niquilo ganhou mais que eu. Não pagou nem a coca pra nós. Niquilo ganhou também? Ganhou 300, ganhou mais que eu. Vai cair aí, o louco. Sai do sonho, Samuel. Vai sair da casa de papel 5, velho. Vai sair da casa de papel 5, velho. Vai sair da casa de papel 5, vai sair. É isso aí? É o último jogo lá. Não, tem o... Depois tem um jogão, hein. E, 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 e... Quem ganhou? Perdeu? 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 Ah, mas eu falo. Eu me errou 50 gols? Vai ser no quê? É mesmo. Eu me errei 50 gols, hein. Não, não toca a bola, hein. Não toca a bola. Aaaaaaah! Tá fodendo, time. Terrível. Pois é. Alição, como você tá, meu amigo? Ô, Koco. Você correu, velho. Você não tá correndo, velho. Ah, eu louco, Nilcinho. Como é que eu corri lá no time? Não dá nada. Na quadra você não correu. Mas você disse que foi o cara que mais correu na quadra, Nilcinho? Uma preguiça pra correr na quadra, mano. Eu disse que foi o cara que mais correu na quadra, pelo menos. Meu time ainda ele correu, mano. Esses dias não tava afim, não. Quem? Esse. Quem que joga depois? Atlético-Jassi venceremos. Jogão, hein. É, mano. Achei que tinha esse pro jogador. Oi? Jogo bom? Jogão, ixi. Vale a classificação, irmão. Pera aí, mano. Ficou jogar um jogo só no Atlético-Jassi? O Atlético-Jassi jogou um jogo. Vai jogar o segundo agora. Batou o primeiro. Batou. Três. Três. Um. Nossa. O time do Jassi disse que vai vim completo hoje. O time do Jassi está jogando em Preta. Tá. Mais gostado. Tem lugar de preto hoje? Foi a Copa da Paz lá. Essa é a molecada nova aqui, não é? É. Que beleza. É assim, é assim. Eu vou jogar um pau aí, depois os moleques jogarem. Eu me pedi quem as moleques cansar então eu tô moço. Não sei, cara. Vai time bom, não vai jogar? Ah, faz isso? O nome não é extremo, não lembro. É que os caras não jogam de sábio, sabe? Os caras do PSV, do Ajá, tudo enrolado. Aí tem uns caras... 3 a 1. O jogo tava 2 a 1, só dava peroba, mano, você vê o pente que o Cosme fez. Não existe, baiado. Aqui no canto, aqui, ele saiu pra machucar mesmo, sabe? Aí ele matou o time. Tava aqui no primeiro jogo? Tava aqui, Tigrão? Ah, você ganha no meu... E esse aí, tá ganhado, tá ganhado? Lacrai me assusta, dá um soco no cara e diz, vem aqui, ó. Martelado, ó. Eu tava pensando no Lacrai, ele vira aí, ergueu, assim, ó. Foda, véi. E aí, o que tá ganhando aí? Independente, hein. Tá tomando salapado esse terceiro aí, agora, hein. Ô, Claudio! Ô! Ô, Claudio! Ganha alguma bola aí ou não? Duas! Rafa gosta, hein, Rafa. Ah, tem que cair as pernas pra ir pra assumir bola. Rafa, deitei uma lá, viu? Ajeitou? Valeu, irmão. Obrigado, viu? Já ajuda. Mas eu vou buscar lá onde você falou lá. É! É muito caro, que Deus abençoe, irmão. Aqui é muito caro. É, lá é mais barato, é. Lá é mais barato, só compra lá. Não, o cara é verdade, né, irmão? Oi? O cara é verdade, não é? Vem, Tico! Vem, Tico! Obrigado, irmão, ajuda muito. Essas botas tá feia, né? Vai acabar o campeonato, eu uso essas aí, mas... É meio a boca também, meu querido. Essa bola é boa sim, né? Não, ela é boa, mas as outras duram mais, eu acho, sabe? Qual a outra? As da pente, normal. Se quiser segunda linha, né? Ela é macia que a pente, que é a outra. É. Não, ela é gostosa. O problema é a durabilidade. É do seu site ou não? Sei lá se é, mano. É do seu site ou é campão? Não sei, vai até... Vamos ver aqui, ó. Campo. Campo, né? É, é campo. Ah, mas tem que ser campo, né? Não quer campo? Pode ir, pode ir. Vai na cabeça, tá bom? Ó, agora o time vai entrar no primeiro lugar, né? É, o Independente treino pra seis pontos. Passa quantos, cara? Mas é o terceiro jogo deles? Isso daí? O do Independente? É o segundo. É o terceiro. O terceiro? O terceiro. Bora lá, Felipe. A bola, Felipe. A bola, Felipe. A bola, Felipe. Já deu, já deu. Rafa, na regra não tem vantagem? O quê? Na regra não tem vantagem? Não. Lógico, normal. Normal. Lógico que tem. Ô, Fê, se liga, cadê a bola? É, né? Oi? O Peroba acabou, ficou em segundo. Hã? Ficou em segundo. Ficou em segundo. Ele vai pra repescar, o Peroba. Ô, Nekito. Ô, mas ele tem que pegar a carreira em primeiro, hein? Olha essa. Que cara, véi. Você pega o Juventus? Juventus tá com quanto? Três. Joga semana que vem, Kaité, com bondezeira. Jogou dois jogos só. Um só? Um só. Vai jogar com bondezeira semana que vem. Tá mais, véi. Fácil. Ah... Futebol é futebol, né, mano? Eu fui! Ah! Independente perdeu pra quem? Independente perdeu pro Juventus. Quatro. Uh! Dois a um. Segura, segura a bola. Você é folgado, hein, Felipe? Pega o tanque, o negocinho ali. Senta aqui, ó. Ô, o KT8 tomou sua cadeira na raça. Ontem você não falou nada. Não, na experiência. Ah! É, cara. É, cara. É, cara. Não vai dar nada, não, cara. Aí pra mim, a coroa. Ó, que tem doido aí. Ô, Fê, pega... deixa eu pegar ali pro... Não, vai jogar! Não. Ô, da linha! Sai ou não sai, caralho? Sai ou não sai? Não. Sai ou não sai? Sai ou não? Não. Repetiu, professor. Sai ou não sai? Repetiu. Sai ou não sai? Deixa eu arrancar. Felipe. Isso aí é boa, amor. Sai, Felipe. Sai, Felipe. Sai, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Ai, Deus. Ei! Ô, velho, porra! Olha o meu filho onde tá, mano. Vai levar choque na cerca. Ai, Samuel. Tá droga. Tá droga pesada. Corinto, Palmeiras. Quem leva aí? Palmeiras. Fácil, Rafa. Fácil. Fácil. Em qualquer lugar, irmão. Palmeiras. Tem muito mais time, muito mais técnico. Novo trocado, hein? De cartão. De falta. Fá pancada. Meu time do Palmeiras é uma pica, velho. O São Paulo nem a gente ganha dele, mas... O time do estado é bom. E bem treinado. Ajuda, né? Mas o time dele é bom. O que é bom? Ricksport lá. Vai lá, vai ser difícil. E aquele moleque que jogou com você aqui, na zaga. Ali, São Paulo. Ele é bom em Carlinhos. Já não tá na vida. O time do São Paulo tem que encher muito dois anos. Ele sabe demais. Ele jogou copinho. É bom pra caralho, velho. Eu sigo ele lá no Insta. É que segue nós também no... Nossa, mano. Aqui é bom demais. Foi porque o Samana tá de volta. Ô, Kaiqueiro. E o São Bernardo joga com a amiga da Ken? Ele não falou nada, né? Eu sei. Eu sei que ele veio aquele moleque lá, mas não veio e eu tirei. Um outro que você falou. Quem que era? Ele tá ali também. Aí eu tirei, mano. Eu escrevi só que eu tirei. Porque teve... Eu errei uns nomes lá de uns times, né, mano? Eu tinha colocado pra todo mundo ver, né? Tava tudo inscrito. Aí não veio e eu tirei. Atualizei e tirei. Tá brincando? Hã? O que ele fez? Hum? Vai ter um é de mim, gol. E o Fabrício? Quem fez? Legal. Veio com o Alain. Você vai jogar? Você vai jogar? Hã? Não, eu vou, mano. Falei pra você, ó. Quem que é José Lu? Ontem eu jogei porque tava lá. Eu me escantei já. Tava com a cabeça boa lá. É, pra ver que jogou-te doir e faz gol, velho. Tô com a cabeça maior. Mas tem um é de um é de um... Que vai ter um é de um é de um é mesmo. Pra ver que jogou-te doir e faz gol, velho. Esse cara aí. Ah, mano, é o coach-sports? É, contra o Rick-sports. É, contra o Rick-sports. Tô com a cabeça maior. Tô com a cabeça maior. Tô com a cabeça maior, pô. O cara vai achar um, vai amanecer lá pra frente. Vai, eu descrente. E olha lá, esse time bom, é... Um time bom, é achar que não perdeu. Eu vou ser fã da armadura ganhar, cara. Isso é demais, fi. Vai dar um pique de soro de R$200,00. Tá comendo bem. Tá comendo bem? A banca tua? Você tira, você tira? Eu tira. Você não dá vontade de acompanhar no alto, hein? Não. Eu não, por favor. Eu ganhei R$200,00 de noite, né? Saquei R$200,00 e deixei R$100,00. Saquei R$150,00. Aí eu ganhei R$100,00 agora. Comeu uma porçãozinha, né, Murilo? Eu fui ontem, né? Comeu uma porçãozinha? Tá com a onda betana, né, Rafa? De onde? Da betana. Por que que é essa? No site da foto. Ganhei R$150,00? R$250,00. R$250,00. Bom, hein? Saquei R$150,00. Levei a gata pra comer uma porção. Tomou uma caipirinha. Pode pedir, bebê. Ah, quero uma de frutas vermelhas. Ah, ele não pode comer mais um sucesso. Olha agora. Olha agora. Mano, ele tá autorizando. Ele não deixa eu dar o carrinho. Aí na segunda ele deixa eu dar o carrinho. Pra tirar bagunça, vai machucar, mano. É, tem que ter critério, né, mano? Olha, não tá dando carrinho pra não machucar. Vai, 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 vai. Tá louco? Três. Tá vendo o Rafa, ó. Rafa, ó. Aí eu fui pedir uma manguinha com gás com gelo de mão. Top, hein? Cominho. Mais umzinho, né? Isso é bola, ela morre no meu pé, ó. O cara não deixa nem a pingar. Nossa, até. Ó. Gozinha, a bola entrou meando ontem, hein, Caidão. Ah, pra medida, né? Tá jogando. Tem que comer mascada, né? Tem que comer mascada, né? Tem que comer mascada, né? A bola foi nem regula a rede, eu acho, mano. Eu chutei meio que o chão, sei lá que eu chutei. Hoje eu divulgo o vídeo. Você joga amanhã na franquada? Não, só sexta-feira, cara. Ô Rogério, machucou aqui, Rogério. Aí tá jogando assim, olha. Hã? Não, tchau, tchau. Basta nem ir embora. Vai? Ei, cê é braço. Vai cair logo, professor! Quer não? Tá agora dele, calma. Vai dar, vai dar. Vai dar. Tem, dá. Vai! Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pode jogar, galera! Vai pra mim, 19! 19, 19! Você tá indo no jogo! Pega, pega! Pega, pega! Pega! Boa, velho! Tá bom, tá bom! Tá bom! Que dia, que você se? Vai jogar amanhã, mas é o time do Panela, velho! É! Quanto aqui, digamos? Ficar no banco, quando bate certo, velho! O time do cara é bom também! Panelinha, né? Bate certo, né? O patrocinador é forte lá, né? Tá, mano! Vai ser só o 6, bate certo e o time do Kuz Kuz, então! É, mano! Não perdeu nenhum jogo, perdeu! Amanhã, segunda-feira, já tá praticamente eliminado, né? 3 times só! Paquidou! Rei do Gado! Só tenturando um capimzinho! Hã? Aí ganha dinheiro, hein? Comprou outra? Daquela? Branca? Mas pura também? Tá acertada? Aquele dado, tá bonitinho? A minha criou, assim, né, pó lá! Grossa a bezerra, hein? O lombo dela sendo rachado no meio, assim, ó! Fora a fora! Vai dar uma gruçura, hein? Mamando à vontade! No começo deu trabalho, deu machete! Tive que fazer remédio na vaca, põe aquela parra dentro da teta, deu trabalho no começo! Não sei porquê que deu! A amarela vai crescendo, agora vai crescendo! Não, agora desinchou, já tá... Ó o Rafa! Oi! Vai fazer palco, hein? É... O João Neto tá com medo! O João Neto tá com medo! Já mandou os caras virem já, Carlinho! São Paulo! João Neto! Já tá com medo! Já tá com medo! Porque ele ia mandar os caras virem só nas quartas, né? E ia trazendo aqui só o salsicha e o japonês! Já mandou o Alex virem! Aqui ele jogava pra vila lá, que é bom? Ele virem! O time do clube está forte, velho! Mas vem, caiu o custo e o prêmio compensa? Ele pega o patrocínio, o cara do patrocínio que ele pega é 500, 600 reais, mano! Ele pega 10, dá 6, 7 mil! Paga os caras! Fala, Lucão! Ele pagou o Rio quanto isso aqui? Mentira! Mentira! Não, não! São uns 300 por dia! Não, o cara vem! O cara não ganha nada na vila! Vem aqui o rato de cerveja! Calma, Valenho, nego! Ele tá passeando! O Neto tá aqui! Acordou agora! Fala tarde! Sei se o baiano acordou junto hoje! O baiano acordou tarde também hoje, velho! Pode passar aqui no cerco, pai! O que acha? Por outro lado, então? Quer filmar? Pode filmar! Vou filmar! O Vinicius vai embaixo! Aí o cara de lua de mel! O cara fala tarde de mel aí, ó! Tá voltado aonde? Onde? É! Ó, ó... Aí parece que o Salsicha não pode vir em segundo! Aí vai vir o japonês, o Alex de São Paulo e esse cara! Três, parece! Dizeram! E o goleiro? O goleiro é o goleiro! Aí se vir, se passar pra cima, vai fazer o goleiro de São Paulo! O que tá pegando, hein? O que tá pegando, hein? Tá dois a um, acho, né? Um a zero! Um a zero pro independente! Mas o que vocês jogam? Nove e meio, tio meu! Não vai dar pra eu assistir! Senão eu vou lá assistir! Mas não dá! Nove e meio, eu tô com a portada! Já tá... Um a zero de armadilha aí, não! Ficou um goleiro, velho! Ficou com o goleiro, velho! Ficou com o goleiro! 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 Não vai até agora, hein? Ganha, não ganha! Não, ganha! Não ganha de um a zero! Ficou com o goleiro de seteiro já Tá ganhando, Pedro! Ah, vai ganhar de um a zero! Tá ganhando de um a zero já! Certo, ganhando de um a zero já! Tá ganhando de um a zero já! Olha o gol! Nossa! Que defesa! Que bolão, hein, mano! É um timinho bom, tá bem! Mano, você quer querer runner, mano? ado isso? É! Desde criança Ah mano, desde adolescência, falava mais ainda, eu tento me policiar, tá ligado? Não é bom falar mano? Como você tinha procurado saber qual que é o significado? De irmão Ah, mas falar muito é foda, eu falava muito, tá ligado? Moleque é bom, cara Eu tenho 11 aqui, 9, 6, 20, só 11, 15, 20, certinho Ah, não tem falta não é? É, acho que não é Aí eu ganhei esse aqui, 5, 9, 114 Parece que eu perdi só por causa do mais de 2,5, depois de 3 Pega a bola aí Fê Errou depois Acho que eu aposto Aqui é bom essa neguinha Bom Ele e aquele outro lá, ó Cadê o? O time deles é bom, né? Oi? Contra Atlético Jaci Jogão pra caralho, mano Ó lá, aquele cabeludinho, ó Não Eu não dou conta não, hein? Não gosto nem do cheiro Fiz frango assado? Nem do cheiro, né? Nem do cheiro, Caeté Ô Caeté, deu ver o cheiro Meu filho deixa ali como uns 30 Nossa Eu gosto de caipira, caralho Eu também gosto de caipira, né? Você não gosta de frango então, Rafa? Nada, não Nem do cheiro, Caeté Olha lá Fiz frango ai não gosta? Peixe que você gosta, Rafa? Nem do cheiro também Fiz frango ai não? Nem porco Fiz frango ai não, é fácil? Que? Fiz frango ai, né? Só carne vaca só? Bobinha assim, né? Só picando Pica eu come e eu tiro a gordura, mas que leve É não gostei do meu não tipo por exemplo um alcalde as coisas tira a gordura não gosto nem do cheiro não tiver por exemplo se eu tiver com uma forma de louco aí vem tem um cheiro de peixe foram essas coisas não é um peixe frito e não come então nada nossa senhora eu sou o esperto do prejuízo o peixe é uma delícia nossa melhor carne que tem rapaz esposa adora omega 3 é ouro meu suco tava limpando pegou sempre com esse porquinho por isso que eu sou gordinho pensei comigo já era bebê do que ele é meu esse porquinho antes que é que é o nosso antes quando eu tinha machucado o joelho pelo menos eu corria né deixar ver o magro mas não foi do meu pai ainda não é o cara mesmo chegou tá tudo a dinâmica joga venceu na hora de jogar lá vai dar uma briga O Mataruba? O Mataruba e a Guilherme. Falei com o tatu lá do rapaz. Falei com o time de Jace, o Treti já de. Nossa! É nóis, não é? Ó! Tá bom, coiê! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.